Olá! Olá! O programa de hoje começa falando do Índice de Desenvolvimento Humano. Combater a pobreza, promover a capacitação profissional e a promoção social é a missão do Instituto de Desenvolvimento Humano Integral da Arquidiocese de Belém. Há oito anos, o IDHI promove ações com a população carente de Belém e dos municípios vizinhos. Nessa semana, foi apresentado o relatório das atividades do Instituto, promovidas este ano. O resultado das atividades foi apresentado para os parceiros do IDHI. O Instituto é vinculado à Arquidiocese de Belém, sendo um dos principais organismos sociais da igreja. Nós temos as obras sociais da Arquidiocese, que são como esse grande braço institucional para todos os convênios, os contatos sociais e que administram a parte social. Nós temos a Caritas, que é a operacionalização da caridade do serviço social, com seus vários projetos. E o IDHI, que é uma expressão da Arquidiocese, na formação e na capacitação das pessoas em vista da promoção humana. Então, nós queremos agir em vários campos, com métodos diferentes e complementares, de forma que a igreja possa contribuir na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. O Instituto foi criado em 2006. Até hoje, já atendeu 36.800 pessoas, que participaram de capacitações e treinamentos profissionais, além de palestras e ações de cidadania. Dentre os 27 cursos ofertados este ano, os mais procurados foram artesanato, biojóias, panificação e avicultura. Nós entendemos que foi um ano muito positivo, muito bom para o IDHI, até porque toda a nossa ação é voltada para a comunidade, e nós vivemos um ano político com algumas características muito típicas, e, de certa forma, atrapalhativas em relação ao nosso objetivo, que é ecumênico e apartidário. A maioria dos beneficiados com as ações do IDHI são pessoas desempregadas ou que possuem renda menor de um salário mínimo, com faixa etária de 16 a 45 anos. Os projetos são desenvolvidos a partir de parcerias. Para nós é incomensurável a satisfação, o prazer, particularmente quando a gente chega no final do ano e verifica números espetaculares, realmente é gratificante para todos nós. E hoje eu acabei de falar aqui para o nosso assibispo, que nós estamos com um programa novo, que é a Rede Etec, e nós vamos disponibilizar esse programa, que é em convênio com o Ministério da Educação, também ao IDHI, na expectativa de que as pessoas, as comunidades, possam efetivamente participar desse curso. Você imaginou você reunir inteligências, pessoas, para poder buscar auxílio nas entidades, para favorecer o nosso próximo? Isso é um ato belíssimo. E, lógico, que nós, que temos também esse sentimento, inclusive o sentimento de fé, possamos caminhar juntos. E o objetivo nosso é esse. Eu, nesse ponto, eu sou determinado. Eu quero estar junto para poder favorecer aquele que mais precisa de todos nós. Ao todo, são 16 parceiros que promovem cursos e atividades nas áreas da saúde, educação e meio ambiente. Com o encerramento de 2014, o IDHI já planeja as atividades para o próximo ano. A estimativa é que, em 2015, sejam realizados 160 eventos na área da cidadania, com mais de 6 mil pessoas atendidas. No âmbito da educação profissional, devem ser capacitadas 120 turmas. Esse planejamento para 2015, pretende, inclusive, que se consiga fazer com o pessoal das ilhas, via fórum das ilhas. Aqui eu quero já mandar uma mensagem para o padre Jonas, para o Luiz Júnior, que também tem sido nosso homem forte nesse aspecto das ilhas, que a gente possa chegar com eles muito mais em 2015. No próximo domingo, dia 14, acontece o sírio de Nossa Senhora da Virgem dos Pobres, na Igreja Santo Inácio de Loyola, no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua. A programação inicia logo cedo, com queima de fogos, às 6 da manhã, seguida de oração do Terço Mariano, na Gruta da Virgem dos Pobres. Após o terço, haverá procissão percorrendo as ruas da comunidade até o centro social. Na chegada da imagem, haverá momento de acolhida e louvor. Centenas de religiosos e leigos celebraram a abertura do Ano da Vida Consagrada, em Belém, na Palestina, com um novo ânimo e alegria. O convite do Papa Francisco a todos os consagrados neste ano é para que olhem o passado com gratidão, o presente com paixão e abracem o futuro com esperança. Este primeiro domingo que deu início ao tempo do Advento na Igreja Católica e a abertura do Ano da Vida Consagrada, o que levou os católicos e centenas de religiosos à paróquia de Santa Catarina e Belém, na Palestina, para a missa, presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzabama. As palavras do pontífice não exageradas ao dizer a caridade não conhece limites e precisa de entusiasmo para levar adiante o sopro do Evangelho, traduzem bem a alegria da religiosa, que está apenas iniciando. Eu, como uma jovem freira, pude ver esse amor na felicidade das irmãs e é deste amor que o Papa diz que poderia acordar o mundo. Os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica possuem mais de um milhão de membros na Igreja Católica, sendo que 72,5% são mulheres consagradas e 27,5% são os homens. Uma vida de dedicação a Deus e a Igreja, onde cada consagrado é chamado a servir a cada dia com alegria no seu próprio carisma, independente da cultura ou o país onde ele é convidado a servir. 60 anos de vida consagrada e com disposição de uma noviça. Irmã Clementina diz que o resultado destas palavras proféticas deu a ela mais que coragem e reafirma seu compromisso com a Igreja. Esta palavra realmente ressoa na minha alma, no meu coração e sinto de verdade um encorajamento para recomeçar. Depois de 60 anos de vida consagrada, eu sinto a alegria de recomeçar. O Papa pode contar de verdade comigo. Ao final, os consagrados, que há décadas doam suas vidas na Terra Santa em prol da caridade. Amor que vai além de atividades, mas o desafio de construir pontes para a paz e na expectativa de quem sabe em quem coloca a sua esperança. Os sacerdotes e as irmãs são convidados a acordar o mundo. Sua missão é de despertar o mundo de seu sono. Esta é a missão, recordar ao mundo que Jesus está voltando. Maria, mulher eucarística, é o tema do Sírio 2015. O tema foi anunciado nesta sexta-feira, durante a cerimônia de posse da diretoria da festa. O evento aconteceu na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. Participaram da cerimônia o Asserviço Metropolitano de Belém, do Alberto Taveira, o presidente da diretoria da festa, Padre José Ramos, e o casal coordenador do Sírio, Jorge e Amélia Sheffan. Ao final da solenidade de posse dos novos membros da diretoria, Dom Alberto anunciou o tema do Sírio 2015, ressaltando que a Arquidiocese de Belém se prepara para o 16º Congresso Eucarístico Nacional. E de 12 de janeiro de 2015 a 12 de janeiro de 2016, a Igreja em Belém vive o Ano Eucarístico. Por isso, o Sírio do ano que vem estará em sintonia com a Igreja e a Eucaristia. Arquidioceses de todo o país celebraram o Dia Nacional da Juventude. Em Sergipe, a comemoração foi animada. Alegria, juventude e fé. E a proposta desse tema e desse dilema deste ano, praticando a justiça, o amor, a caridade, é justamente convidando o jovem a ser aquilo que de fato ele é, na sua essência, lá no fundo, lá no íntimo do coração. Todos os anos, o Dia Nacional da Juventude é comemorado em todo o Brasil. Aqui em Aracaju, não é diferente. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe recebeu a quarta edição da festa. Uma forma que a Igreja instituiu para celebrar o encontro dos jovens com Deus e reunir as comunidades. É agregar a juventude da nossa Arquidiocese, onde ela possa expressar o rosto jovem da nossa Igreja. O Grupo Renascer do povoado Cruz das Almas, em Nossa Senhora Aparecida, interior de Sergipe, destacou a importância do Dia Nacional da Juventude. Para mim é uma importância enorme, porque pela primeira vez me sinto privilegiada, tanto como participante, como coordenadora do Grupo Renascer. Eu acredito que é muito importante para os jovens de todo o Sergipe vir participar de um evento como esse, porque mostra a força da juventude. Momento importante para os jovens e até mesmo para os mais experientes na Igreja. É o caso deste fiel que há muitos anos faz parte do Ministério Eucarístico. Eu acho isso tudo de bom. Só tenho que agradecer mesmo a Deus por esse momento. Estamos aqui, a Igreja cheia. Falando em juventude, uma mesa redonda animou os jovens da primeira missão na Amazônia, nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro. O bate-papo fez parte da formação missionária que os jovens receberam antes de serem enviados para os seus campos de missão. Representantes das diversas expressões juvenis do Estado do Amazonas partilharam experiências. No Rio de Janeiro, começou esta semana a Feira da Providência. O evento, organizado pela Arquidiocese, reúne expositores de diversos países e o dinheiro arrecadado ajuda famílias carentes de todo o Estado. Há 20 anos é assim. Se tem Feira da Providência, lá estão as amigas Vera e Carmen. Antes da gente comprar qualquer coisa em lojas e comércio, a gente sempre vem à feira. Desta vez, a solidariedade pegou carona no carrinho de supermercado. Assim, fica mais fácil carregar as compras. Então, a ideia é essa aí com esse carrinho cheio hoje? É. Se não for cheio, quase isso, né? São cerca de 300 expositores e parte do lucro obtido com a venda dos produtos vai para as atividades sociais do Banco da Providência. É um trabalho social da Arquidiocese, Rio de Janeiro, com o nome de Banco da Providência e tem dado muito certo pelo número de pessoas promovidas, com o trabalho sério que é feito. Além das diversas opções de compras, o evento proporciona uma viagem cultural por estados brasileiros e outros países através da culinária e do artesanato. Vladimir e a filha Anastácia são da Ucrânia. Especialmente para a feira, eles trouxeram um rico exemplar da cultura do país europeu, o artesanato feito em família. Parte de madeira fazem homem. Eles trabalham com madeira e parte da pintura já fazem mulheres. Uma das novidades deste ano na feira são os food trucks, ou em português, caminhões de comida. Esse tipo de veículo muito comum no exterior vem se popularizando no país. Na prática, são versões melhoradas. Dos nossos já conhecidos, os carrinhos de pastel, hot dog e caldo de cana. Uma comida de boa qualidade, uma comida de preços acessíveis às pessoas. Então está sendo muito bem aceito. Com o que foi arrecadado na última edição da feira, no ano passado, o Banco da Providência ajudou mais de 2 mil famílias em 70 comunidades do Rio. Por isso, fazer negócio aqui é uma alegria. Bom para quem compra e muito melhor para quem vende. O povo carioca é o melhor povo que existe para comprar. Então é por isso que eu sempre venho ao Rio de Janeiro. todo o fim do ano. No próximo domingo, acontece em Mosqueiro, na região metropolitana de Belém, a grande homenagem à Nossa Senhora do Ó. A Maria das Mercês está aqui com a gente para ajudar os detalhes dessa festa. Dona Maria é o grande sírio de Nossa Senhora do Ó. Mas a festividade já iniciou. Vocês já fizeram vários preparativos para essa grande festa? Sim, já houve, como eu falo sempre, o envio para nós. A missa já é o início da festividade. Então passamos desde outubro fazendo as peregrinações nas famílias e depois vem a peregrinação nas instituições, que por sinal encerra no dia 5. Agora, a partir desse domingo, do grande sírio, inicia os festejos na praça, na praça da Igreja Matriz e Mosqueiro? Sim, sim. No dia do sírio, quem celebra é Don Alberto, que é às 7 horas. Então o sírio começa na Capela do Sagrado Coração de Jesus e vai até a Matriz. Quando chega lá, é só a bênção e o pessoal se dispersa. À noite, já vai um outro padre de outra paróquia celebrar a missa, que é às 19 horas. E depois das 19 horas, então, as pessoas vão para o Arraial, que vai ter venda de comidas típicas, venda das cartelas do sorteio, que vai ser no dia 21. E assim, todos os dias ocorre a mesma coisa. Missa e depois a praça. A gente lembra que o sírio acontece no dia 14, no próximo domingo, e a partir do dia 15, então, segue essa festividade. As missas são sempre a partir de que horário? Às 19 horas, sempre às 19 horas, com um padre convidado. Certo. Agora, deixa eu lhe dizer, como é que é para a paróquia, para vocês que trabalham dentro da comunidade, viver esse momento de sírio, mais uma festividade em homenagem à Nossa Senhora do Ó? Sim. Então, a gente trabalha, porque você sabe que as comunidades que fazem parte, todas se movimentam, todo mundo trabalha, todo mundo se esforça, inclusive, cada noite tem aquelas pessoas responsáveis pela celebração, pelo acompanhamento e também pela venda das comidas típicas. Cada noite é um grupo dessas comunidades que prepara tudo. Certo. Inclusive, dentro da liturgia. Todo o trabalho é feito por vocês. Eu peço aproveitar a sua presença aqui, para a senhora convidar todo mundo a participar no dia 14, então, do sírio de Nossa Senhora do Ó. Bom, então, todas as pessoas que estão nos ouvindo no momento, estão convidadas para, no dia 14, a partir das 7 horas da manhã, estarem à frente da igreja do Sagrado Coração de Jesus, do Chapéu Virado, onde Dom Alberto vai fazer a celebração, e de lá, todo mundo acompanha o sírio até a matriz, e depois, então, todas as noites, colaborar com as vendas, porque isso aí faz parte para nós podermos pagar as despesas que tem com o sírio. Então, se nós não vendermos quase nada, vamos ficar assim, sem poder fazer uma bela festa. Obrigada, Dona Maria das Messias. Fico convido, então, para que todos acompanhem o sírio de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro, no próximo dia 14 de dezembro. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. No Vaticano, o cardeal brasileiro, Don João Braz de Aviz, celebrou essa semana a missa que inaugurou o Ano da Vida Consagrada. Na Basílica de São Pedro, encontro de muitos carismas para celebrar o dom da consagração. Já no início da missa, que marcou a abertura do Ano da Vida Consagrada, uma mensagem enviada pelo Papa. Francisco expressou na carta o desejo de estar presente na abertura deste ano, mas afirmou que a providência divina reservou a ele outros caminhos. Disse admirar-se desta bela e preciosa forma de seguir a Cristo e pediu aos consagrados que sejam alegres, corajosos e promovam a unidade. A missa foi presidida pelo prefeito da congregação para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, cardeal João Braz de Aviz, em nome do Papa. Na homilia, Don João destacou a importância deste dia, já que é início do advento, afirmou que todos devem ter no coração esta esperança pela vinda gloriosa de Jesus, de maneira ainda mais intensa neste tempo. Também pediu aos consagrados que se confiem às mãos de Deus, dizendo sempre, Senhor, Tu és nosso Pai, somos argila e Tu nos modela, somos Tua obra. Ao final da homilia, convidou os consagrados a confiar este ano a intercessão de Maria. O Papa deseja neste período celebrar a riqueza da vocação, que segundo Francisco, é e deve ser cada vez mais um testemunho para o mundo. Na última sexta-feira, o Papa Francisco publicou a carta apostólica para o ano da vida consagrada. Entre as orientações, o Papa pediu que se retome os ensinamentos deixados por João Paulo II, na Exortação Apostólica Vida Consagrada, escrita em 1996. Para quem tem feito da vida uma oferta amorosa a Deus, este ano é ainda mais um incentivo a ser luz para o mundo. Primeiramente, evangelizar a nossa vocação. E depois que o nosso testemunho seja uma luz no mundo. Nesta segunda-feira, dia 8, comemoramos a festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Na paróquia da Santíssima Trindade, em Belém, haverá duas celebrações, às 9 da manhã e 18 horas. Pela manhã, 65 crianças receberão a primeira eucanistia após dois anos de preparação na catequese. A missa das 18 horas será em ação de graças pelos 69 anos de aniversário de ordenação sacerdotal de Monsenhor Geraldo Menezes. Toda a comunidade paroquial é convidada a participar. E falando neste 8 de dezembro, dia de homenagear a Imaculada Conceição, vamos conhecer o trabalho da paróquia da Conceição na Ilha de Olteiro, região metropolitana de Belém. Com muita dedicação, os paroquianos tentam concluir as obras de revitalização da igreja. Unida a comunidade cuida da igreja. Uns pintam o muro, outros lavam o chão. O multirão dá os últimos retoques para festejar o dia da padroeira. Está vendo aqui, limpando aqui o cristal, dando um brilhozinho, né? Dentro do possível, aquilo que a gente sabe fazer, varrer, carregar banco, o que a gente sabe fazer, a gente ajuda. A paróquia está em obras há um ano e meio. O trabalho começou com a chegada do paro com o padre Adalberto Brandão. De Nossa Senhora da Conceição das Ilhas, a paróquia passou a Imaculada Conceição. Primeiro, são mudanças necessárias, como, por exemplo, um espaço digno para poder celebrar a Eucaristia, o mistério de Cristo na nossa vida. Depois, a questão da organização administrativa, conhecimento da área paroquial, em visitas. De modo que isso começou a dar um resultado, e esse resultado se transformou em colaboração, em ajuda. Por isso, os avanços que nós temos é devido à resposta que se dá. Muitas coisas faltavam, assim, e hoje a gente já consegue caminhar sem tanta angústia por saber que tinha necessidade e não se tinha, entendeu? A dedicação da comunidade também tem um motivo especial, o júbilo pelo aniversário de 20 anos da paróquia. O então acerbispo de Belém, do Vicente Zico, no dia 8 de dezembro de 1984, elevou a comunidade de Nossa Senhora da Conceição à condição de paróquia. E hoje, no mesmo dia 8 de dezembro de 2014, o acerbispo emérito de Belém vai retornar até aqui à igreja para celebrar o jubileu pelos 20 anos da paróquia. Também participarão da celebração os nove padres que já passaram pela administração da igreja. Com o passar dos anos, a igreja se desenvolveu. São 11 comunidades, seis grupos pastorais e duas ilhas atendidas. Celeste é da equipe de liturgia, prepara as celebrações da paróquia e de todas as comunidades. É um desafio, sim, mas nós temos o apoio do nosso parco, ele senta conosco, nós temos o material, existe uma doação, tem uma madrinha que dá uma doação, uma parte, e nós temos os livros, tem um roteiro homilético, tem a vida pastoral e a liturgia diária. Então nós tiramos desses materiais, sentamos no quarto sábado e preparamos a liturgia para o mês seguinte. É desafio? É. Mas quando você faz o trabalho para Deus, deixa de ser desafio e passa a ser gratificante, porque você passa a receber graça. A devoção, a vontade de servir, cativa cada vez mais voluntários para a igreja. Com apenas seis meses de guarda, Mário veio contribuir. Acho que o motivo principal, acho que foi eu se sentir tocado, que Deus me escolheu a participar, a me sentir apto, a ser útil à minha paróquia, à minha comunidade. Acho que isso, acho que é o principal. A ajuda surge de todos os lados. O paróquio também conta com a doação de amigos para continuar as obras. O principal desafio realmente é o desafio econômico, mas isso não é o impedimento para se continuar uma obra de Deus. Acho que o esforço, o apoio, o trabalho, por pouco que seja, faz com que as coisas possam, tendo um sentido diferente. As pessoas conseguem enxergar isso. Uma vez que enxergam, vão abrindo o coração e se dispondo no pouco que tem em servir. para podermos ver essa obra construída que é o desejo de todo o povo aqui de Oteiro. E falando em festividades, a Nossa Senhora da Conceição, nas Águas Lindas, em Ananindeua, também acontece essa festividade. O Carlos Augusto está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Carlos, nessa segunda-feira já acontece o encerramento da festividade, mas fala para a gente como foram esses dias de festa. Bem, só foi alegria. A comunidade se motivou com a ajuda de toda a comunidade do nosso bairro. Nós recebemos doações espontâneas de pessoas, pessoas que estavam afastadas da nossa comunidade, voltaram a participar conosco. Então, aquilo faz com que a gente entre em família. A nossa comunidade começou a nossa festividade com uma procissão, com as peregrinações nas casas. Então, fez toda a diferença as nossas peregrinações, porque as pessoas estavam precisando desse carinho, dessa comunicação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós tivemos as nossas peregrinações e, no decorrer das nossas peregrinações, as pessoas foram se sentindo tocadas a continuar. Carlos, a comunidade, ela pertence à paróquia de Santa Terezinha, também de Águas Lindas. De Águas Lindas. Justamente, toda essa renda arrecadada com essa festividade, qual o objetivo de vocês? Olha, o nosso objetivo fundamental é que nós arrecademos essa renda, nós ajudamos em cesta básica com pessoas carentes, com a nossa paróquia principal. Então, nós vamos fazer todo esse processo para ajudar a nossa comunidade. Tanto as pessoas mais carentes, as mais pobres, quanto aquelas pessoas que precisam do nosso apoio, não só de material de alimento, mas também de ajuda espiritual. Mas o nosso foco de toda a nossa comunidade, como eu estava falando, é ajudar as pessoas carentes, no Natal carente. Nós arrecadamos toda essa renda, que nós fazemos com as nossas comidas típicas, com ajudas de pessoas que não fazem parte total dentro da igreja, mas de uma forma ou de outra colaboram, entendeu? Então, nós podemos dizer que sem essas pessoas nós tivemos essa ajuda. Com certeza. Agora, quem quiser participar, a festividade, ela está chegando no final. Mas agora, nesse dia 8, vai ser um grande dia de homenagear a Nossa Senhora da Conceição. Fala para a gente como vão ser as homenagens nesse dia. Olha, hoje nós estamos no quinto dia, entendeu? Eu convido também as pessoas a participarem da nossa comunidade, a nossa festividade que está sendo maravilhosa. Nós estamos de braços abertos junto com a nossa mãezinha Maria a acolher todos aqueles que estejam interessados de fazer parte, não só da nossa missa à noite, que começa às 19 horas, mas fazer parte da nossa família. Está sendo maravilhoso. Eu posso dizer que a comunidade se motivou junto com a comunidade externa. Nós estamos fazendo uma ótima festividade. Com certeza. Carlos, eu lembro só quem quiser participar do encerramento da festividade, a procissão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, ela acontece nesta segunda-feira a partir das 18 horas, saindo da comunidade... Da comunidade Guadalupe, que fica próxima à nossa comunidade, vai em procissão até a nossa paróquia, até a nossa comunidade, que é a comunidade Imaculada da Conceição que está em festividade. Está certo. Obrigada, Carlos, pela sua presença aqui com a gente. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, 7 de dezembro, às 9 horas da manhã, Dom Alberto Taveira Correia celebra a Missa da Profissão Religiosa das Irmãs da Anunciação em Ananideua, no Pará. Às 4 e meia da tarde, celebra a Missa do Movimento dos Focolares na Basílica Santuário de Nazaré. E às 7 e meia da noite, celebra a Missa na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Castanheira. Na segunda-feira, 8 de dezembro, às 6 horas da noite, celebra a Missa na Paróquia da Imaculada Conceição em Carananduba, no Mosqueiro. Na quarta-feira, 10 de dezembro, às 6 e meia da manhã, celebra a Missa no Carmelo, em Benevides. Na quinta-feira, 11 de dezembro, às 8 e meia da noite, estará no Conselho Episcopal da Arquidiocese de Belém. E às 6 horas da noite, celebra a Crisma na Paróquia do Bom Pastor, em Marituba. Neste domingo, 7 de dezembro, às 10 horas da manhã, Dom Teodoro Mendes celebra a Missa e procissão da Comunidade São Benedito, na Ilha do Maracujá. Às 7 horas da noite, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no bairro do Castanheira. Na segunda-feira, 8 de dezembro, às 7 horas da manhã, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, na Cidade Velha. Às 11 e meia da manhã, celebra a Missa em Icoraci. E às 7 e meia da noite, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Benfica. Na terça-feira, 9 de dezembro, às 7 horas da noite, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora do Guadalupe, em Ananideua. Na quarta-feira, 10 de dezembro, às 9 horas da manhã, estará em reunião da Pastoral Ecumênica. Às 7 horas da noite, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora do Bom Futuro. Já na quinta-feira, 11 de dezembro, às 9 horas da manhã, estará em reunião do Conselho Episcopal da Arquidiocese de Belém. E às 8 horas da noite, celebra a Missa na Capela do Pão de Santo Antônio. Neste domingo, 7 de dezembro, às 7 horas da manhã, Dorineu Romã celebra a Missa do Círio de Outeiro. Às 6 horas da noite, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Aurá. Na segunda-feira, 8 de dezembro, às 8 e meia da manhã, celebra a Missa do Círio de Nossa Senhora da Conceição, em Mosqueiro. Às 7 horas da noite, celebra a Missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Mosqueiro. Na terça-feira, 9 de dezembro, às 7 e meia da noite, celebra a Missa da Comunidade Santa Luzia, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Benfica. Na quarta-feira, 10 de dezembro, celebra a Crisma na Casa da Juventude. Já na quinta-feira, 11 de dezembro, 8 e meia da manhã, estará em reunião no Conselho Episcopal. E às 7 horas da noite, celebra a Missa na Comunidade Nossa Senhora do Guadalupe, na Paróquia Arcanjo São Miguel, no Una. E a TV Nazaré transmitirá ao vivo a Missa Solene em honra à Imaculada Conceição, direto de Alteiro, nesta segunda-feira, às 7 e meia da manhã. A celebração será presidida pelo padre Adalberto Brandão. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais os trabalhos da Paróquia de São Domingos Gusmão, inaugurada em 1989. Localizada no bairro da Terra Firme, em Belém, a igreja realiza diversos trabalhos sociais junto à comunidade. O padroeiro é São Domingos de Gusmão, um homem que nasceu no dia 24 de julho de 1170 na Vila Caleruega, na Espanha. Tornou-se sacerdote e morreu com o dor de santidade. Santidade é essa que tantas pessoas buscam e o tornam exemplo a ser seguido. A paróquia é dedicada a esse santo fica localizada no bairro da Terra Firme, aqui em Belém. A paróquia São Domingos de Gusmão foi inaugurada em 7 de agosto de 1989. Atualmente, atende três comunidades, São Domingos de Gusmão, Santo Agostinho e Cristo Libertador e conta com cerca de 35 pastorais. Eeda é uma das muitas pessoas que realizam trabalhos pastorais no bairro. Como eu comecei a trabalhar nessa paróquia depois que eu me aposentei, eu encanjei aqui. Então, de coração, São Domingos. É uma relação ótima. Eu me sinto filha, digamos assim, da paróquia. E graças a Deus, com todos os padres que passaram aqui, eu fui muito bem acolhida e tenho uma relação muito boa com todos eles. Até com o novato, né? É assim. A paróquia atende 450 famílias carentes. Para conseguir ajudar tanta gente, muitas pessoas se mobilizam. É um trabalho de doação que Ieda procura executar com sabedoria. A gente, quando se doa, a gente consegue espaço para tudo. Olha, a gente atende aqui a pastora da criança, os carentes que vêm, se chega alguém que precisa de, como eu tomo conta dessa parte de alimentos, aí chega assim, olha, tem uma pessoa que está precisando, eu largo lá, venho aqui atender, né? A igreja dialoga com comunidade de forma pacífica. Nas salas de catequese, as crianças se divertem e aprendem. Leonan reforça a leitura. Gosto bastante, porque é bacana aqui, aprendo mais ler. Marcos se concentra e aprende cada vez mais a conhecer a palavra de Deus. O que você mais gosta aqui da catequese? De tudo, tudo bacana. Nicole já está na idade de fazer a primeira eucaristia e participa das celebrações e das ações da comunidade. Eu gostei de participar da leitura deles, a arte ainda me convidou para fazer mais, aí eu aceitei. Por trás de todo esse entusiasmo e do aprendizado dos pequenos, está Sandra, uma mulher fervorosa e dedicada à igreja. É muito gratificante, porque aqui a gente ensina a palavra de Deus e como eles devem agir na sociedade. Porque hoje, com um mundo tão violento, a gente precisa pregar a palavra de Deus e para que eles possam saber lidar nas situações do dia a dia deles. Terra Firme é um bairro muitas vezes mal interpretado por conta dos índices de violência, mas a fama não faz justiça à realidade. Aqui, residem pessoas simples, felizes e fervorosas, cheias de vida e alegria para servir o próximo. Neste domingo, o Movimento dos Focolares comemora 71 anos de existência. Em Belém, a comunidade promove uma jornada para comemorar. O Rubens Loureiro está aqui com a gente para dar mais detalhes. Rubens, primeiro, como é que é para vocês? Participar dessa homenagem e celebrar esses 71 anos do movimento. Então, uma alegria muito grande porque justamente no 7 de dezembro foi o sim de Chiara quando tudo começou. Se não fosse o seu sim 71 anos atrás, não estaríamos aqui hoje na Amazônia também. Lembrando que esse sim foi dado lá em Trento, na Itália, e de lá se difundiu para o mundo inteiro. Hoje estamos aqui também na Amazônia e em Belém. Vamos comemorar, festejar, agradecendo a Deus a nossa presença aqui e em todo o mundo com essa jornada em Benevides, no Centro Mariápolis do Movimento Socolares. A partir das 9 horas da manhã, começa com a missa, celebrada por Dom Ecke, Padre Ecke, Schneider, que também mora na Mariápolis. E durante o dia teremos várias discussões, palestras. O tema central é o amor recíproco. E nesse tema vamos abordar o subtema Quando entre irmãos existe o amor. Serão experiências, serão palestras e músicas, danças, porque é um dia de festa. Com certeza. Rubens, para quem conhece pouco o movimento, como é que a gente pode entender o principal carisma do grupo do Mariápolis dos Focolares? É, o carisma principal é a unidade. que as suas primeiras companheiras, à luz do Evangelho, elas entenderam que aquela passagem, Pai, que todos sejam um quando Jesus fala, era para elas. E elas decidiram viver a sua vida por esse motivo. E isso se difundiu. Então, nós estamos nos nossos trabalhos, nas escolas, nos estudantes, na família, em todos os ambientes, o nosso principal objetivo é esse, levar a unidade entre todos, construir, entre gerações, entre pessoas de sexo diferente, entre pessoas de política diferente, mas procurar não aquilo que divide, mas aquilo que nos une, para podermos construir essa unidade no mundo. Aqui no Pará, vocês estão bem próximos a Belém, em Benevides, lá existe o Mariápolis, como você mencionou, onde está presente o movimento dos Focolares. Para que as pessoas entendam como é o trabalho de vocês, como é a rotina do movimento aqui em Belém. Então, nós somos organizados em grupos, de acordo com a faixa etária. Então, existem crianças, jovens, adultos, os adultos podem participar como voluntários, também como famílias, e existem também sacerdotes, religiosos, que também participam. Então, de acordo com a sua inserção na sociedade, participa também. Então, por exemplo, eu sou um voluntário, eu tenho o meu trabalho, a minha família, e uma vez por semana me reúno com outros que também dividem esse mesmo ideal comigo, para a gente se comunicar às experiências e também abastecermos com a palavra para podermos levar esse espírito da unidade nos nossos trabalhos. Certo. Agora, Rubens, vamos destacar então esses 71 anos, vamos relembrar como vai ser a comemoração aqui no Mariápolis, em Belém. Vai ser nesse domingo, a partir das 9 da manhã? Correto. E começa com a missa, como eu disse, depois teremos esses momentos de palestras, haverá o almoço, sempre lá, e continua a tarde até as 17 horas. A partir das 17 horas, teremos a confraternização nossa de Natal e agradecimento para esses 71 anos. Para quem quiser participar, pede-se uma colaboração de 30 reais, incluído o almoço, para esse dia que vamos passar juntos lá. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, inclusive crianças, podem levar filhos que teremos um programa especial para eles numa sala à parte. Obrigada, Rubens, pela sua presença. E umas ótimas comemorações desses 71 anos, né? Muito obrigada. Muita glória. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Neste final de semana, a Arquidiocese de Belém ganhou três novos presbíteros. Aconteceu a cerimônia de ordenação presbiteral dos diáconos Edinaldo Duarte Sobrinho, Irlanda Silva Figueiredo e Ulisses José Albuquerque de Campos. A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Belém, presidida por Dom Alberto Taveira, com a presença de paroquianos, amigos e familiares. Vamos falar agora das atividades do Papa dessa semana. O fim de semana do Papa Francisco na Turquia foi histórico e intenso. depois de cumprir os compromissos com os membros da igreja ortodoxas e autoridades locais em quase três dias, o pontífice desembarcou em Roma e durante seu retorno falou com a imprensa. No voo de volta a Roma, Francisco conversou com jornalistas para aprofundar aspectos da viagem à Turquia. Falou da fobia para com os cristãos e muçulmanos. A perseguição religiosa foi um dos pontos da declaração conjunta que assinou o compatriarca Bartolomeu em Istambul. Respondendo às perguntas, o Papa Francisco expressou novamente o seu desejo de ir ao Iraque, o que, ao menos por enquanto, é inviável. Citou a visita que fez à Mesquita Juno sábado, onde entrou descalço, conforme a tradição. Ali, rezou, sobretudo, pela paz e pelo diálogo interreligioso, para que não seja somente teológico, mas experiencial. No sábado, na presença do patriarca de Constantinopla, o santo padre presidiu a missa e afirmou que o Espírito Santo é a alma da igreja que dá vida. Na igreja patriarcal de São Jorge, o Papa expressou o desejo de unidade plena entre católicos e ortodoxos. Ao final, num gesto histórico, pediu a Bartolomeu uma bênção para ele e para a igreja de Roma. No domingo, festa de Santo André, Francisco e Bartolomeu rezaram juntos a divina liturgia no rito ortodoxo. Na ocasião, Francisco recordou-se do encontro de Paulo VI com Atenágoras, que há 50 anos inaugurou um caminho de reconciliação e paz entre católicos e ortodoxos. Recordou-se assim das vítimas do atentado que nestes dias atingiu fiéis muçulmanos que rezavam em uma mesquita na Nigéria. Turvar a paz de um povo, cometer ou consentir qualquer gênero de violência, especialmente contra pessoas frágeis e indefesas, é um pecado gravíssimo contra Deus. Na declaração conjunta, Francisco e Bartolomeu declararam intenções e preocupações como a promoção da unidade entre os cristãos, a situação no Oriente Médio e o diálogo com o islamismo. O último compromisso do Papa, no domingo, foi na Catedral do Espírito Santo, onde encontrou cerca de 100 refugiados da guerra na Síria e Iraque, acolhidos na Turquia. Ali, o pontife se chamou mais uma vez a atenção dos chefes políticos para que vejam que a grande maioria da população aspira a paz, mesmo que muitas vezes não tenha nem mesmo mais forças para pedi-la. No Vaticano, o Papa Francisco recebeu os membros da Federação dos Organismos Cristãos do Serviço Internacional Voluntário e o presidente de Moçambique. Por ocasião do Dia Internacional do Voluntariado, Francisco ressaltou a necessidade de ser solidário com os pobres. O papel dos voluntários é justamente o de ser instrumento a serviço do protagonismo dos pobres, lutar contra as causas da pobreza. O Papa agradeceu pelo trabalho dos voluntários que levam aos homens e mulheres em dificuldades um anúncio vivo da ternura de Cristo e os incentivou a prosseguir nesse caminho, colocando Jesus sempre no centro. Nesta quinta-feira, o Santo Padre também recebeu o presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza. Eles falaram dos desafios regionais como o desarmamento e a luta contra a pobreza e as desigualdades sociais. Dezembro, época de louvar o menino Jesus. Em Marituba, na região metropolitana de Belém, a paróquia promove uma pré-festividade no dia 12 com um casamento comunitário de 16 casais que se unirão sobre as bênçãos judeus. A festividade do menino Deus inicia no dia 21 e tem como tema Cristo Esperança no Mundo. A programação contará com missas, alvorada, novenas e oração do terço durante os dias de festejo. Faltando pouco para o dia 25 de dezembro, milhões de cristãos se preparam para celebrar o nascimento de Jesus. A tradicional árvore de Natal na Praça São Pedro no Vaticano chegou essa semana. Vamos ver. Um pinheiro que desta vez vem da região italiana da Calábria chegou bem cedo ao Vaticano atraindo a atenção dos peregrinos que passavam por ali. Muito trabalho, afinal a árvore tem 25 metros e quase 5 toneladas. Suas luzes devem ser acesas no próximo dia 19, data em que o Papa Francisco agradecerá pessoalmente a delegação que doou o grande presente de Natal a ele e ao Vaticano. A estrutura do presépio que neste ano vem da região do Vêneto localizada ao norte da Itália também já começa a ser montada. Neste ano ele será composto por 24 personagens feitos em argila e será conforme a tradição inaugurado em 24 de dezembro antes da Missa do Galo presidida pelo Papa Francisco. Os símbolos são importantes ajudam a nós humanos porque somos encarnados não somos espírito assim como o Senhor Jesus que se encarnou para se fazer homem como nós para que o pudéssemos tocar por isso precisamos dos símbolos e precisamos recordar seu nascimento a novidade da vida divina que vem nos rejuvenescer e renovar com o nascimento do menino Jesus com a nascida do Jesus bambino A programação de Natal da paróquia de Nazaré já começou e segue até o dia 12 na Praça Santuário todas as noites serão apresentados corais altos de Natal e missas sempre das 19 às 21 horas durante este mês de dezembro a Igreja das Mercês também promove uma programação especial as atividades iniciam neste domingo com o Seminário de Vida no Espírito Santo a partir das 9 da manhã a tradicional grande vigília será no dia 19 com início às 20 horas e se estenderá até às 6 da manhã de sábado no domingo dia 21 após a missa do meio dia a igreja oferece um almoço especial para os moradores de rua e chegamos ao final de mais um programa se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br para divulgar sua paróquia sua festividade ou seu evento entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211 a todos obrigada pela companhia um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá Música Legenda Adriana Zanotto